Aí galerinha, beleza? Beleza? Tamo aqui na Scania Aqui ó, uma Scania pequenininha que tem aqui Próximo de casa Não tem muita coisa arada aqui não Estive olhando ali Mas tem uns caminhões aqui ó Gabidão da Largona Rapaz, um pouco diferenciado dos outros Aqui uma G G450 Né? Ó o sistema como ela é Os caminhões bastante Adaptado pra guincho Pra Outros sistemas hidráulicos aí Tanque De arlo provavelmente Pneus Bridgestone Bastante alto A maioria deles é tipo cavalinho Daí depois eles Colocam Um date de carreta atrás A maioria tem isso Aqui acho que deve ser Esse aqui é usado É pequeno aqui Estive vendo lá dentro Tem um Tem uma Esse aqui é uma 480 Um truque Mas é como eu falei Eles são Truque Eu passo um lá Perto de cá Esse dia que Esse eixo traseiro aqui ó Ele era direcional Esse de trás aqui Eu não sei se esse aqui também não é Eu vi um lá que o último eixo Era direcional Achei bastante interessante Eu não tinha visto não Esse euro sim Que é um 550 também Cabine baixa Simplão Com Algumas diferenças Um pouco diferente aí Mas aqui tem um sistema Pro eixo né Tem mais um hidráulico aqui também Essas coisas aqui eu não conhecia não Sistema hidráulico aí Pro eixo direcional Ele me parece Os pneus são muito altos Pneu Michelin Difícilmente Rodas Alcoa De alumínio É direcional o eixo ali Como eu falei pra vocês Olha o sistema ali ó Esse último eixo Ele é direcional Olha Sistema de escapamento Os escapamentos lá Esse aqui é o regulador Da pressão da Da gabine Ele chama a 6 Esse é fechado E esse aqui Essa é bem alta Essa é uma 490 É uma top line mesmo Aqui uma 550 Também no truque Olha E essa é uma 490 490G Bem alta Gabinona top line Top line Sei lá Tem um Um degrau aqui também O diferencial Algumas coisinhas Olha o tamanho do motorzão O sistema também Ele trabalha Esse eixo da frente É direcional Como vocês podem ver Olha o tipo O sistema de fecho de mola O eixo direcional É Tamanho do cardão Desse troço Cara Nossa Olha aqui Esse aqui não gira Esse é o atração Nem esse E nem esse aqui E esse aqui já trabalha Olha Tá vendo ali O sistema Hidráulico de trabalhar Esse é traçado Cara A largura Do pneu Não é um pneu comum não Esse pneu aqui Tipo pneu single Do dia Deixa eu ver se eu acho É um monstrão Uma baita de uma máquina Cheio de sistema Hidráulico Aqui Tanque de ar Olha o tamanho Da chaminé Zona Bonito Chassizão muito Reforçado Sema de bexigão Tem mais um bexigão Aqui no meio Para suspender o eixo Além dele suspender Ele Ele gira Olha só Uma maquinona Reforção mesmo Maquinona Aqui o sistema de escapamento Ela é bem alta Tem aquele degrauzinho ali do lado Muito alta Legal hein Mostrando para vocês aí Tirei um tempinho para vir Mostrar para vocês aqui Como que é o sistema deles Os pneus são muito reforçados Tudo roda ao pôr Sistema de cubo Tamanho das molas Quase 5 centímetros Legal Gostaram gente? Beleza? Aí Estamos aqui no escândalo Um abraço